Você pode revirar o mundo Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim 3, 2, 1, sim 3, 2, 1, sim Rai Douglas, é só sucesso Ouvindo essa música eu Conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando essa canção Ela ouve toca Ela ouve tocar Mesmo nos braços de um outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos E o lar que foi seu Então vai chorar Então vai chorar de saudades Assim como eu Não toque essa canção 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 O meu coração A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei, me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Abra os braços pra voar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão Arrepende se você puder Vou abrir meu coração Pelo amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amorou Vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é o livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o meu calor E você sentir o meu calor Fecha os olhos pra sonhar Pensa em mim pra te falar de amor O prazer vai agredir Acredite, você vai gostar O desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amorou Vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é o livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Ninguém te amorou Ninguém te amorou Ninguém te amorou Vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é o livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Ou lua Ou lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Ou lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Rai Douglas É só sucesso Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Por que você se esconde Eu vou te procurar Por que você se escondeu Ou lua Ou lua Ou lua cor de prata Me diga por favor Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Ou lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Ou lua Ou lua Ou lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Ou lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Rai Douras É só sucesso Quando o amor passa Na hora de terminar Qualquer sentimento É por obrigação Transa só por transa Pensamento Noutro lugar O beijo na boca Não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito Não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença Calou nossa voz O nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza Sorriu pra nós dois A felicidade Ficou pra depois E pena que tudo Foi tempo perdido Quando o amor dançar Não vai dar mais pra consertar O que era O que era o sonho Virou solidão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito Não dá Só o silêncio Só o silêncio Ficou entre nós A indiferença Calou nossa voz O nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza Sorriu pra nós dois A felicidade Ficou pra depois E pena que tudo Foi tempo perdido Só o silêncio Ficou entre nós A indiferença Calou nossa voz O nosso amor Foi ficando esquecido Só a tristeza Sorriu pra nós dois A felicidade Ficou pra depois E pena que tudo Foi tempo perdido Não foi bem assim Que eu sonhei te amar Foi tempo perdido Tempo perdido Foi tempo perdido Tudo perdido 3, 2, 1 Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu A minha vida De vanar De vanar O mar de iudanar Agamelor É raro, é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Matilda Ná, Agamelon Lamor, que bom rever você, meu amor Lamor, que bom sentir você perto de mim Lamor, que bom rever você, meu amor Lamor, que bom sentir você Divaná, Matilda Ná, I love you Divaná, Matilda Ná, Divaná Divaná, Matilda Ná, Divaná Amor, que bom sentir você Divaná, Matilda Ná, I love you Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu líbido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de cor as tuas cinturas Fazer suetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu líbido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de cor as tuas cinturas Fazer suetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Numa noite Numa noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo Beijo a beijo E viver Para sempre Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu líbido aquário Para em teu líbido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de cor as tuas cinturas Fazer suetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quanto grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a voz se esconde no olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerás E quanto menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa sempre a paz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre Quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores 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 Rai Douglas, no ritmo do short. Ah, como quero te encontrar novamente, Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente, Olhar dentro dos teus olhos e dizer, Não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem, Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor, Aproveito, eu vejo, marco em minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira te espaçar como estou, O meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo e não esqueço de te amar. O tempo passa, cai a noite e o dia vem, Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor, Aproveito, eu sonhei nas noites vagas com teu amor, O meu coração se nega a aceitar. O meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo e não esqueço de te amar. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, Pensei que fosse mais forte que esse amor, Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira te esquecer, não deu. Por mais que eu queira te espaçar como estou, O meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo e não esqueço de te amar. Passo o tempo e não esqueço de te amar. Passo o tempo e não esqueço de te amar. Passo o tempo e não esqueço de te amar. Começa a barreira sujeira da terra, A atinção do fogo pra tudo queimar. Batendo com força, castigando o sujo. Sujando a quem quer ser limpo demais. Sobrando a orelha de quem sabe menos, Empurrando a frente a quem sabe mais. Vento Norte, professor. Vento Norte, professor. Vento Norte, pra louvor. Eu te cheiro o bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Castiga a burrice e assuntos do mundo, Trazendo do Norte o cheiro de paz. Sacode os cabelos da moça bonita que logo se agita o som que ele faz. Chegando com força do povo nortista, Chegando com força do povo nortista, Que aprende criança a sofrer e lutar. Barrendo com força, sujeira, preguiça, O vento do Norte chegou pra ensinar. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. E te cheiro o bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. E quando quiser ele logo derruba Os altos coqueiros que tem que cair Fazendo a limpeza de dentro de casa, Soprando pra fora o que tem que sair Trazendo um canto nativo da terra Que conta pra todos o que já sofreu Como um furacão que vem pra redimir Ele quer assumir o lugar que é seu Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. E te cheiro o bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. E te cheiro o bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. E te cheiro o bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Rai Douglas, é só sucesso. Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse ela me contou Seu passado de aventuras onde ela passou E eu sem nem o preconceito com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E aí